Pra alegria das bebês, é ruim que mais uma vez Eu não dou certo com ninguém, nunca vou me relacionar Culpido filha da puta que não sabe trabalhar Mas eu sou muito bipolar, meu mano traz uma cerveja Que quando eu não achar certo vou me divertir com as maladezas Ela cai pra pista, casa amiga, eu busco ela pro meu lounge Só as puta do golpe, loca de canábis Pega pra pista, casa amiga, eu busco ela pro meu lounge Só as puta do golpe, loca de canábis Pega várias fitas acontecendo, me divertindo com os irmãos Nós é M de BH, Minas Gerais e região Chama elas pra churrascar do whisky, sabe aquelas coisas Não conhece ou te apresenta, tropa do 100% foda-se Olha o selfiezinho de bandida e piranha, dá um close Cê tá na piroca na minha hand de overbook Cê tá na piroca na minha hand de overbook Minha 25 tá pronta pra nós morfos depois do choço Cê tá na piroca na minha hand de overbook Cê tá na piroca na minha hand de overbook Cê tá na piroca na minha hand de overbook Cê tá na piroca na minha hand de overbook Antes eu cantava gritando, hoje eu só canto tranquilo Eu sentado imaginando ela sarrando no menino Mas pede pra paraquês, ela maltrata meu pinto Pede pra paraquês, ela maltrata meu pinto Mas pede pra paraquês, ela maltrata meu pinto Desta feira, hoje é o dia ruim da putaria Pra alegria das bebês, é ruim que mais uma vez Eu não dou certo com ninguém, nunca vou me relacionar Cúpido filha da puta que não sabe trabalhar Mas eu sou muito bipolar, meu mano traz...